Olá desbravador, aventureiro escoteiro, você que gosta de acampar, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você mais uma fibra natural para que assim você possa fazer as suas cordas e as suas amarras aí no acampamento. Essa opção aqui eu aprendi com o líder desbravador Jackson, mais conhecido como Jau, aqui em Juazeiro, Bahia. E eu vou mostrar para vocês aqui, nós estamos diante do Juá Mirim. Eu já mostrei para você o Juá, que nós podemos escovar os dentes com a casca do Juá. Podemos também se valer do fruto do Juazeiro, que a gente conhece como Juá. E aqui nós estamos diante do Juá Mirim. Dizem que esse nome é por conta que ele produz também o Juá, só que não cresce tanto. Um Juá menor, pequeno, enfim. Então nesse caso aqui também, esse Juá, ele te dá uma fibra que você pode fazer corda. Então acompanhe de perto e observe aí. Pronto, já estou aqui com um galho do Juá Mirim. E vou retirar a fibra aqui para você ver como realmente a bicha é boa. Deixa eu dar um lascão aqui. Só um momento. Tá vendo aí, ó? Ó, excelente, hein? Ó. Muito boa. Muito boa mesmo. Já já amarro aqui para vocês observarem. Ela sai. Tá vendo? Tá vendo? Muito boa. Então, você pega aqui, ó. A fibra. E ela é muito resistente. Algumas fibras que você pega por aí, você ainda precisa, né? Trançar para ela ficar resistente. Essa aqui não, ó. Sem trançar ela já é resistente já. Se você trançar ela, vai ficar mais resistente ainda. Mas no caso aqui, você não tendo tanto tempo, essa fibra aqui é excelente. Porque você não precisaria trançar. Só chegaria aqui, ó. E amarraria o que você deseja. Por exemplo, pegar essa vara aqui que eu tirei. Tá aqui. Você coloca aqui, né? E vai amarrar. Você vem aqui, ó. Dá só um nó direito aqui. Para você ver. Ó. Excelente. Tá vendo aí, ó. Vou filmar mais de perto para você observar. Vamos lá. Tá aqui a fibra. Você envolveu aqui, ó. Passou. Dá só um nó direito para você sentir aqui. E tá aqui amarrado. Bem resistente a fibra. Deixa eu pegar a outra aqui, ó. Ó. Tá vendo? Não tora. Muito resistente mesmo. Então, muito legal. Mais uma opção de corda aí. A fibra do Joar Mirim. Então aqui, primeiramente, gostaria de agradecer ao líder desbravador Jau aí por me apresentar. O Joar Mirim e essa fibra aqui. Mais uma opção para mim e para vocês também. Então, obrigado Jau. E obrigado a você que faz parte do canal, que já se inscreveu. Se não é inscrito ainda, meu filho. Tá esperando o quê? Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Valeu, um abraço. Fique com Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto